Tô. Ah, ok. Ok. O que este telefone chama? UIS FALUZI? É. UIS FALUZI. UIS FALUZI. UIS FALUZI. O que é da outra? É cheque se não tomei ele. UIS FALUZI. O que viu? Estão aqui, tu? Estavam? Não sei, não... Não, não, não estava, não. O Raul Garcia é o 8, não é o 6. Havia um ou outro que não estava. Tia, olha para aquilo que ele vai no meio, está lá. O que é aquilo? Lá veio o Malheiro ou que é? Este, este é que leva a direita. Isto Malheiro é que leva a direita. Não percebo isto. Isto... Mais Mar ganhar.. Có? O que é que lhe age? É um mistério. É um mistério. O homem nem está ao meu banho, não percebo. Quer dizer, é certa, garanto, que eu vou mentir a palavra. E a Nebraquina? Já sei que não é, é alçambra. O raparinho é muito bom. Muito bom, raparinho. É sério. Mas que é esta gente? Mas que é esta gente? Devem ser os notáveis de Benfica. Estou-te a ouvir tudo. O que é isso? Já vem esse trip. Esse trip, um stripezito, é que me lhe é a galera. É um banheiro. Isto está tudo de cabeça perdida. Está bem, ok. Está tudo de cabeça perdida. É um banheiro. Está bem. É pá, aí dizem esses gajos. Que já há caixas documentadoras em todo o mundo. Isto é uma merda que um gajo quer falar para aí. E tem o cabrão do microfone fechado. Quer dizer, isto é um gajo que vive aqui no maior isolamento. Porque é o microfone que está fechado, não há possibilidade de intercom. E para falarmos uns com os outros, temos que usar o telemóvel. Isto merda já não se usa em parte nenhuma do mundo. Foda-se. Sim, sim. Andei anos atrás da Mura Cabeça ao Gordo, que havia dinheiro para tudo. Se calhar não havia, não sobrava. E, enfim, não é preciso dizer mais nada, porque as putas das caixas minhas, até assim que até as têm, não as põem aqui. Deve ser para mais rápido. Esta merda não existe em parte nenhuma do mundo. Não deve esquecer, não pode desligar, porque ainda por cima o botão que eu tenho aqui se desliga a escuta, não desliga o microfone. É impensável, desde o esquema que a gente flexiona há anos. Que é de 1939. Depois da guerra, acabaram com esta merda. Acabaram? Tu não acreditas, mas acabaram com isto. Sobrou isto. Estas caixas da tecla, sobraram estas outras. Eu acho que no próximo jogo trago um martelo. É boa, Valeria. Trago um martelo e acabo com as putas das caixinhas. É verdade. Perito, vou-te apertar os tintinhos. Isto é muito bom. Volem que eu estou a ver ali o Toninho e mais um gajo. Senão até fica da mal descuouro. Não havia coisas, não havia coisas. Os troços estão feito para isso. Não. Não aconteceu nada disso. O corpo é voltado. Então, está lá a descerca. O cara. Oh, grande. A belau. Não faz uma descerca. Não faz, vai dizer que eu estou calmo. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. Não faz. O malheiro é o que está melhor acompanhado, o resto é com zero. Quem é que ela? É o B-50 vezes. Tem. 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 Eu sabia que era o malheiro. Eu sabia que era o malheiro.